E do meu próprio botão, eu sou o Itálio Zé, sejam bem-vindos para mais um vídeo E um especial de 6 mil inscritos, olha lá Sinceramente, não pensei que nós íamos chegar tão cedo E para quem se lembra, quando eu lancei o vídeo a falar do satélite Eu tinha dito que até o meio do ano, todos os youtubers eu tenho metade dos inscritos Ou seja, eu tenho o dobro dos inscritos E olha só, na época eu tinha 3 mil inscritos e hoje eu tenho 6 mil inscritos E estamos aonde? No meio do ano Junho, é muito fixe, mas é muito fixe mesmo E a comemorar esses 6 mil inscritos, olha só o que me ofereceram Olha lá, sinceramente, para quem me acompanha sabe muito bem que nunca me ofereceram nada aqui no canal É a primeira vez que alguém se dignificou a me oferecer alguma coisa em nome do canal Só para vocês verem que é mesmo em nome do canal Está aqui, quem segue as minhas redes sociais sabe que essa é a fotografia que eu vi Eu vi apostado e tenho aqui algo a dizer, calma aí Deixa eu ver Diz o seguinte Etiano, obrigado por fazer parte da equipe Primavera Esperamos que conheça toda a nossa linha de produto e tenha muito mais sabor em sua vida Vai ficar aqui, só para dar um bocado mais destete Para quem não se lembra, eu tinha feito um vídeo, acho que foi o vídeo passado A falar da promoção da Primavera Então eles fizeram isso, me ofereceram isso, agora eu já não sei se eu vou fazer o que para concorrer Mas eu sei que eu vou cozinhar uma massa, aqui tem massa, tem boas decenas Deixa aí nos comentários o que você acha que eu devo cozinhar para concorrer para aquele iPhone E você, já está a concorrer? Não é, vamos todos concorrer, não esqueça Tem que mandar uma foto de um prato que você fizer com os produtos da linha Primavera Com a hashtag Primavera e muito mais Aí já vai estar concorrer e tal Hoje também é dia de eu responder as perguntas que vocês me deixaram com a hashtag Etiano Responde Então, sem mais delongas, vamos logo para as respostas das perguntas, vamos lá A primeira pergunta é do Bruno de Carvalho Etiano Responde Gostaria que quando você estivesse a falar sobre um assunto Que envolvesse fotos, vídeos ou áudios Que passassem também assim nos seus seguidores E estariam bem informados Agora, venham aqui no canal para me informar sobre algo E saio mais curioso porque não vi nada sobre o que estás a falar Isso não foi uma pergunta, Bruno Em ato de resposta, eu gostaria de dizer ao Bruno que E até muitos gostam muito de me perguntar E me falam de fotos que eu não meti nos vídeos É assim, muitas das vezes o que acontece? Não tenho o mesmo material, não tenho a foto Ou não tenho o vídeo em causa Porque eu não tenho internet sempre que eu preciso Quando eu estou a editar os vídeos Então fica muito complicado meter a foto Ou meter o vídeo da pessoa em causa E eu sei que prejudica para muita gente que vem aqui assistir E é um bocado complicado naquela interação Mas a ideia também é puxar a pessoa para que ela possa investigar E não depender apenas da minha ideia ou daquilo que eu vou falar É sempre bom que a pessoa vai lá saber do assunto Se bem que seja pelo meu caminho, mas é bom que a pessoa saiba do assunto a partir de mim E que ela vai descobrir as outras coisas com a própria investigação Que acaba por ser um bocado mais importante Que é bom quando você ouve algo na internet e você investiga para saber a veracidade da coisa É por isso que muitas das vezes nós youtubers deixamos links nas descrições Só que muita gente não vai lá saber no link Então fica meio complicado isso Então Bruno, se eu não deixar É porque eu tenho alguma intenção Que você vai lá investigar sobre o assunto Para não depender apenas da minha informação Silvia Tavares, minha bro, minha ui, ela sabe E, entendo responde O que é que falaste no princípio? Che, não percebi nada O princípio que ela está falando no caso é na minha abertura Quando eu chego e falo E não vê meu pipo, tá batendo, eu sou o Eteano Sardinha, seja bem-vindo para mais um vídeo E é assim Eu falo E não vê meu pipo, tá batendo Eu sou o Eteano Sardinha, seja bem-vindo para mais um vídeo Eu já tenho explicado uma vez atrás que foi mesmo no Eteano Responde Que eu disse que eu estou apenas a dizer Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eteano Sardinha, seja bem-vindo para mais um vídeo É só isso, mais nada Gerson dos Passos Eteano Responde Achas a tua audiência que é leal para ti? É assim, o Gerson dos Passos também é um youtuber angolano Vou deixar o link do canal dele ainda na descrição Gerson, é assim Um bocado diferente da tua audiência Que é mesmo muito, mas muito leal a ti A minha audiência está de criar lealdade praticamente agora Principalmente que estamos a atingir números muito significantes Porque para mim, por exemplo, medir a lealdade da minha audiência É pelo que eu lanço E pelo que eu penso nos comentários E a interação que eles têm nos vídeos Como dar like Ou clicar em algum sítio que eu penso Para que eles cliquem É aí que eu posso ver a lealdade Já o Gerson Eu falo que o Gerson O Gerson é um bocado louco O Gerson faz até com que A audiência dele Lhe comande durante 24 horas Eu não sei se eu seria capaz de fazer isso Não sei também se eu tenho possibilidades para isso Então pessoal Vocês querem me comandar durante 24 horas Deixem aí nos comentários Quero saber ainda E o Gerson também volta a perguntar E teando, responde Agora que tem 6 mil inscritos Quando é que pretendes fazer um encontro de inscritos? Nunca pensei nisso Guia, nunca pensei em fazer um encontro de inscritos Porque sinceramente é assim A maior parte dos inscritos do canal Tem de 25 a 30 anos Agora imagina você fazer um encontro com essas pessoas Os que estão acima dessa faixa etária São dos 18 aos 25 Imagina também fazer um encontro com essas pessoas Imagina o que é que eu vou lhes falar O que é que eu vou lhes transmitir No encontro com eles Acho que ficaria um bocado estranho É assim, eu não sou humorista Todo mundo já sabe Eu não sei se é o que é que eu ia lhes dar Ou o que é que eu ia lhes passar Naquele momento Então, acho que para mim Não interessa qual for o número Acho que encontro Não vai rolar tão cedo Fernando Filó pergunta O Fernando Filó também é um youtuber angoliano Que está no Brasil Vou deixar o canal dele aqui na descrição Para vocês irem lá visitar E ele perguntou o seguinte E teando, responde Qual foi a pior experiência com o canal? Eu acho que a pior experiência que eu tive no canal Acho que foi quando eu comecei a falar Sobre as polêmicas em que o Preto Show Estava sempre a se envolver No princípio, muita gente não estava a entender Qual era o objetivo E por que eu falava daquilo Mas depois, com o tempo As pessoas foram entendendo E percebendo bem Qual era a mensagem dos vídeos E muitas dessas pessoas Passaram a ser inscritas aqui do canal Que eu agradeço muito Etiandro André Eu não sei Acho que os meus colegas youtubers Resolveram mesmo me chatear Nesse responde O Etiandro André Também é um youtuber angolano Que vive lá na China Para quem é antigo aqui no canal Sabe que nós temos um vídeo juntos Eu e o Etiandro Que era uma cena de xará Que nós tínhamos Nós somos xará Como podem ver E o Etiandro pergunta Etiandro, responde Alguma vez já tiveste um problema Com um dos famosos Que foi vítima de cair nos teus vídeos? Polêmica com os famosos? Não Nunca tive nenhum problema com o famoso Mas eu me lembro que quando eu fiz o vídeo Da Neide Sofia Ela viu o vídeo Gostou o vídeo E publicou em todas as redes sociais dela E eu gostei muito disso Então ainda não tive problema com nenhum famoso Espero ter no futuro Priscas Andres Para quem não sabe Eu vou mesmo falar isso A Prisca é a mamãe velha do Etiandro André Priscas Andres pergunta O que te inspirou em abrir um canal no Youtube? É assim Priscas Eu já falei isso Como é de novo aqui Mas eu vou responder Eu quando comecei a trabalhar Não vou falar se eu comecei a trabalhar onde Comecei a ver muito o Youtube E quando eu comecei a ver o Youtube Descobri os Youtubers E uma das melhores pessoas que eu descobri Foi o Felipe Neto O Felipe Neto me fez ver que Epa Além de você assistir vídeos de música Ou de pegadinha no Youtube Você pode falar diretamente com a câmera Fazer isso que eu faço sempre todas as semanas Mas o que me motivou mesmo muito A estar no Youtube Foi saber que o Youtube paga E tem um vídeo até que eu falei que o Youtube está a pagar Mas só que desde que entrei ateus Nunca recebi nada no Youtube Tem Youtubers angolanos que já receberam sim Mas eu A única coisa Que eu recebi Por ser Youtuber Foi isso aqui É Esse mamãe Orquídea Domingos Pergunta O que mais gosta é da tua namorada? Digestiva Você Você Mas o que mais gosto é da minha namorada? Momento Lamechas É muita coisa Eu lhe falo sempre Ou fui me apaixonando por ela Ou fui gostando dela A cada dia que se passou Agora Dizer o que eu mais gosto dela Acho que É o caráter dela É algo que me impressiona muito Mas o que eu mais gosto mesmo Mas o que eu mais gosto Da minha namorada É que ela consegue me aturar E conseguiu me aturar Durante esse Um ano e meio Mas qual é a pessoa Em sua consciência Que namora com uma pessoa Que tem isso na parede? Uma pessoa Que roupa dele Favorita isso aqui Uma pessoa Que Não sai com ela Várias vezes Mas Ela continua Está ali Estamos juntos Um ano e meio É de estudar essa pessoa É de ter muito respeito Por ela E eu tenho muito respeito Por ela Por ela Por ela ter estado comigo Durante esse tempo todo E eu tenho que agradecer Também muito a ela Marinel O que é Kenneth Acosta A pergunta Ediano Sardinha Quais são Os desafios Que estavas Para realizar Caso conseguisse Os 6K É assim Quando eu falei Dos 5K Eu tinha prometido Que ia fazer Dois cortes Só que o próprio Kennedy Que faz a pergunta Agora Não apareceu E quando eu cheguei A 6K Ou quando eu tinha chegado A 5K Eu tinha prometido Que ia fazer O interno Responde Significa Que eu estou a cumprir Agora O que eu prometi Luzineide Ebo A pior experiência Que eu já passei Em toda a minha vida Batista Miranda Pergunta Batista Miranda Meu youtuber angolano Lá de Benguela Que eu gosto Boa dele E ele pergunta o seguinte Quem é a sua meta Neste ano É assim Batista É Qual é Mas a minha meta Para este ano É chegar aos 10 mil inscritos Eu só conto com Vocês Por favor Continuem comigo Não me deixem agora Por favor A Denise Sebasti Pergunta Etiano Responde Já fingiste Não estar em casa Para não receber Um amigo E o mesmo Ter se apercebido Que estavas em casa Não Nunca fiz isso Normalmente meus amigos Nem falam que vão aparecer Simplesmente Só aparecem Me chateam Mesmo que eu não Lhe queira Lhe receber Eu sou obrigado A lhe receber Meus amigos Que são muito chatos Eles sabem Alfredo Emerson Pergunta Etiano Responde Se o Pinóquio dizer Meu nariz vai crescer agora O que que vai acontecer É Buguei Se ele tiver a mentir O nariz vai crescer Mas só que Ele vai estar A falar a verdade Então Seria Fazer uma confusão Seria Epá Buguei Eu acho que ele também A bugar Acho que Epá Aí ele ia explodir O que aconteceu O Pinóquio ia explodir Diana Francisco Iaia Pergunta Qual foi Um dos momentos Mais tristes Da tua vida Sem sombra de dúvidas O momento mais triste Da minha vida Foi quando a minha mãe Ficou doente É É tão triste Que eu prefiro Nem continuar a falar Mas vocês sabem Que foi quando A minha mãe Ficou doente Sou E o Batista Miranda Volta a me perguntar E Teandro responde Quem te incentivou A criar o canal Quem me incentivou A criar o canal Foi a minha amiga Silvia Ferreira Porque nós conversávamos Muito naquela época Eu lhe falei Do que que podia Ganhar ou perder Ser youtuber Depois dela Até me convencido E depois Demorou muito tempo Dela conseguir Me convencer E eu aceitei Aceitar o desafio De comandar Um canal No Youtube E bom pessoal Essas foram As perguntas Que foram selecionadas Para esse E Teandro responde Quem fez alguma pergunta Não foi respondido A culpa não foi minha A culpa foi do Erickson Sandoval Que não escolheu As perguntas A tempo e a hora Agora Para vocês 6 mil pessoas Que estão aí Só tenho a vos agradecer Muito Porque vocês fazem A minha vida Mais feliz Vocês fazem Com que Eu perco o sono Para editar Para criar conteúdo E eu tenho gostado Muito E eu respondi A priscas Realmente Quando eu entrei No Youtube A maior motivação Era o dinheiro Que o Youtube dá Mas depois Eu descobri Que não é assim Tão fácil Conseguir o dinheiro Do Youtube E são poucos Que vivem daquilo E passou a ser um hobby E um hobby Que eu gosto Mas gosto muito De fazer E eu vou continuar A fazer Vou continuar A produzir Também agradecer O pessoal da Primavera Angolissar Que foram os primeiros Que olharam o Eteandro Como influenciador digital E é isso Que eu quero continuar A ser Um influenciador Um influenciador Do bem E as outras marcas E empresas Que também Querem mandar Como a Angolissar fez Façam também Não tem porquê Vocês não fazerem isso Vamos fazer Vamos trabalhar Entrem em contato Comigo As minhas redes sociais Estão aqui São essas Vamos comunicar E falando em Primavera Já participaram No passatempo deles Epa Eles me mandaram Esse mago Agora faz esse mago Que eles me mandaram Eu vou produzir Um bom piteu Com esse mago Já não vou mais fazer A massa copain free Agora já tem Mais ingredientes Da primavera Vou fazer Uma coisa mais fixe E a ideia agora É chegar aos 7 mil inscritos Esse ano Nós vamos chegar Aos 2 mil inscritos É isso ou não é? É Todo mundo já respondeu Que é Então vamos chegar Aos 10 mil inscritos Ainda esse ano Eu ainda estou Um bocado disso Por saber Que a maioria do pessoal Que me assiste São dos 25 aos 30 anos Significa que Estou a ficar velho Estou a ficar sério Estou a ficar triste Meu Deus Ai Senhores Que estão aí A me assistir Por favor Mostrem os meus vídeos Aos seus filhos Aos seus amigos Aos seus tios Pais Para que eles também Se inscrevam aqui no canal E me acompanhem Cada vez mais E algo também Que eu ainda não falei Sabiam que A maioria do pessoal Que me acompanha É angolano? Eu não sabia 86% Do pessoal Que está aí A me assistir agora É angolano Toma like Estou Muito Então pessoal Não esqueça Se inscreva aí no canal Dá like nesse vídeo Não esqueça De deixar nos comentários O que você achar E me responder também Se você já está participando No passatempo Da primavera Vamos participar Vamos trazer o iPhone aqui O que você quer ver No próximo vídeo Deixa aí nos comentários O que você quer ver No próximo vídeo Então Se inscreva Dá like Comenta Compartilha Para um amigo Grupo no Facebook Grupo no WhatsApp Deixa aí O teu comentário O teu like E assista esse vídeo Que está aqui Vai me enviar com o Dê O concursor Nós Nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Basei